Boa noite para você que está acompanhando o programa de noite, sempre, toda segunda e quarta, o seu falha de cobertura e na Copa do Mundo, programas especiais, sempre no dia seguinte, logo após os Jogos do Brasil. E hoje temos um convidado especial aqui, Rafinha Bastos. Boa noite, Rafinha. Boa noite, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz? Muito feliz. Muito feliz. Tem algum destaque hoje? Você nem viu o jogo, né? Eu não tenho nenhum destaque. Nenhum destaque. Boa noite, Serginho. Sempre ao meu lado direito. Serginho da Pereira Nunes, seu destaque, Serginho. Boa noite. Eu tenho um destaque. Meu destaque vai para o atleta Marcelo, mas na verdade meu destaque não vai para o atleta Marcelo, Daniel. Contrariando o que você acabou de dizer. Exatamente. Meu destaque vai para o time croata que se aproveitou da fragilidade emocional do atleta Marcelo para convencê-lo a fazer o primeiro gol da Copa do Mundo. Houve um processo de convencimento, sério. Houve uma conversa de bastidora. Eu achei que o Marcelo era jogador da classe. E aí, meu querido Rafinha Bastos, eu imagino que tenha havido uma ligação ali pelo meio da noite do atleta que joga no time da Croácia, que eu não sei o nome, mas que ele joga no time do Marcelo. Senso Kovic. Exatamente. Que convenceu o atleta Marcelo a fazer o primeiro gol da Copa na primeira oportunidade que ele teve. Sorte que os atletas brasileiros conseguiram convencer Marcelo de volta a voltar para o time brasileiro e o Marcelo retornou para o Brasil e não fez mais isso. Foi o meu gol. E o meu destaque dessa noite é para a FIFA, que não permite que a gente use a expressão Copa do Mundo num programa especial da Copa do Mundo. Nós não podemos usar nem Copa, nem Mundo e nem Do. Fala, Copa do Mundo. O Guneiro hoje fez uma ponte. Eu não gostaria porque eu já tenho de processos demais, Daniel. Eu já aberto. Você acompanhou a abertura? Eu vi um pedacinho. Um pequeno pedaço. Aquilo que você viu, que você acha que é um pedacinho, foi toda a abertura. Me impressionou a magnitude da abertura, Serginho. Uma totalidade de quase quatro bailarinos fazendo uma coreografia belíssima, envolvendo árvores humanas. Gostaria que você destacasse aí, Serginho, as suas impressões. Minhas impressões foram o seguinte. Primeiro momento, fiquei confuso, porque assim que eu assisti a abertura, que eu acordei repentinamente, enquanto eu realmente tive uma noite muito agitada. Quando eu vi, eu achei que era o show do intervalo. Achei que tinha perdido o primeiro tempo da partida. Você achou que a FIFA tinha transferido o show do intervalo para antes da partida? Não, eu achei que eu tinha perdido o primeiro tempo do jogo. Mas não, aquilo era a abertura. E aí realmente eu vi que ficou faltando gente ali. Provavelmente eu acho que o nego meteu um dinheiro ali também. Mas o desvio de verba, né? Arrobaram o desvio de verba ali. Gostei, inclusive, apenas. Não sei se estou usando muito bem a palavra inclusive, mas eu gostei. É uma palavra que você domina, Serginho. É uma palavra que você aprendeu recentemente e eu incentivo o uso dessa palavra por sua parte. Acho que é. Porque toda vez que eu aprendo uma palavra nova, eu procuro utilizar essa palavra o máximo possível. Como recentemente aprendi a palavra periclitante. Periclitante significa... Não faço ideia, mas eu tento usar o máximo possível. Candelabro. Eu gosto de candelabro. Candelabro? Nunca usei também. Vou anotar. Candelabro é uma palavra que eu costumo. Candelabro. Eu gostaria de dar só uma palavrinha. Candelabro? Não, uma palavrinha. Que não é candelabro. Marquise. Também é uma palavra que eu costumo com... Namorou a marquise. Muito bem, vamos dando prosseguimento aqui. Você acompanha... Então, diga, Serginho. Eu não dei um destaque, Daniel. O meu destaque em relação à abertura é o seguinte. Você deu o seu destaque. Seu destaque que você deu anteriormente, seu destaque era o atleta Marcelo. Você gostaria de dar um segundo destaque. Eu queria dar um segundo destaque da abertura. Nós temos um novo programa, apenas um destaque por programa, Serginho. Não, Daniel. Você não tá... Não, não. No programa nós temos regras e você não pode se colocar acima das regras do programa. Eu não tô colocando acima das regras do programa, Daniel. Se você... Se um programa tem apenas um destaque e você dá dois destaques, você tá se colocando acima do nosso convidado, Rapinha. E acima de toda a regra do programa. E é acima de mim que comando o programa e comando toda essa equipe. E eu não me sinto desrespeitado, mas o regulamento, no caso... Exatamente. E eu me sinto desrespeitado. E essa equipe se sente desrespeitada. Dá pra lutar pelo semblante deles. Eu queria falar do brócolis, Daniel. Fala do brócolis, Serginho. Rapidamente. Gostei muito da entrada dos brócolis em campo na hora que os brócolis entraram, dando essa belíssima lição de alimentação saudável, principalmente numa Copa patrocinada por hambúrgueres. Brasil 3, Croácia 1. Brasil jogando em casa com o apoio de 60 mil torcedores e um juiz. E a motivação foi tanta que os quatro gols do jogo foram marcados pelo Brasil, inclusive o gol da Croácia. E eu gostaria também de destacar que o Brasil veio muito forte, realmente muito motivado, especialmente pela ausência do atleta Robinho, que fortaleceu a seleção ainda mais. Rafinha, o que você achou da seleção, da escalação, da convocação de uma forma geral, já que essa é a estreia? Olha, eu achei que não houve nenhum equívoco, porque pelo que eu sei, todos eram genuinamente brasileiros, registrados. Até o Marcelo, inclusive, mesmo anotando gols para a Croácia. Todos registrados no Brasil, então absolutamente eu não teria nenhuma ressalva. E todos os atletas profissionais. Realmente, se o Luiz Felipe tivesse convocado para a seleção brasileira um jogador estrangeiro, como o Benzema, por exemplo, seria um grande erro na convocação. Ou um jogador de vôlei. O Giba, no caso. Não faria... aí eu teria uma... Talvez no gol. Ou uma atleta... Talvez no gol, o Giba. Ou uma atleta da seleção feminina. Talvez isso trouxesse problemas em relação ao regulamento da competição. Bom, eu acho muito difícil que haja uma espécie de um exame, que você tem pênis ou vagina. Seria um exame muito simples, né? Não tão simples, né? É, sabe. Desculpa interromper ambos, mas eu gostaria de destacar... Não, e você sabe que a sua característica é interrupção constante no programa, Serginho. Eu já estou habituado a isso. Não vou tomar isso como uma crítica, Daniel. Eu gostaria de destacar o seguinte. A grande convocação do atleta Kaká... Kaká? Na função do menos um, Daniel. Entendi. Na função do? De menos um. Menos um em campo. O atleta Kaká... Menos um, menos um. Menos um pela ausência. Exatamente. Que é uma função importantíssima, enfim. Infelizmente, você não tem acompanhado muitos dos nossos programas. Eu vou enviar para você um atleta de VNF. Eu fico um pouco magoado diante do seu desconhecimento total do nosso trabalho. Não, eu assisti. Eu tenho assistido não com a frequência devida, mas eu já assisti mais de um. Fico feliz. Porque essa mesa aqui, Criu Arfinha, ela que colocou isso na pauta da crônica esportiva brasileira. Porque somos... Eu não sei se você sabe, nós somos jornalistas diplomados. Você tem diploma de comediante, Arfinha? Eu não tenho nenhum registro. Nenhum registro. Talvez seja um problema... De repente, é isso que você está tomando esses processos todos aí. Ou se fosse você, se regulamentava. Não existe nenhum sindicato de comediante que eu... Mas isso é um problema. Por que você não funda? Eu não acho que é uma ideia. Inclusive, se houvesse um sindicato, inclusive, esse nome, Rafinha Batista, eu discordaria. Porque você, como uma pessoa extremamente alta, ter um nome no diminutivo, eu acho errado. O senhor mudaria pra... Rafael. Rafael Bastos. Bastos, Rafael. Ou seu nome não é Rafael? Nunca passou pela minha cabeça. Rafael, o nome Rafael Bastos nunca passou pela minha cabeça. Mas seu nome é Rafael? Rafael, no meu caso. Seu nome nunca passou pela sua cabeça, mesmo ele sendo o seu nome? Mesmo sendo o meu nome, ele é mais um registro, né? Porque eu uso mesmo o Rafinha. E quem teve essa ideia de te chamar pelo diminutivo, mesmo você tendo 3 metros de altura? Talvez o nome, Daniel, dele não seja em relação a ele ser alto. Pode ser que seja outra coisa, pequena. Vamos falar sobre a Copa. Eu não gostaria de tocar esse assunto. É, Sérgio, eu vou pedir um pouco mais de profissionalismo da sua parte. E agora vamos voltar a falar do Kaká. O Kaká realmente assistiu o jogo da arquibancada, que é onde ele rende melhor. Ele contribui muito mais com a equipe da arquibancada. E muitos torcedores, ainda assim, defendiam a convocação do Kaká para essa seleção. Eu acho que a FIFA poderia dar uma ajuda para a convocação do Kaká, antecipando a Copa do Mundo para 2005, quando o Kaká poderia apresentar um futebol muito mais veloz. A falta de planejamento não permitiu isso. E as obras estariam adiantadas. Candelabro. O que é Candelabro? Eu não sei o que é Candelabro. É um suporte... O que é Candelabro? Um suporte para velas, né, Sérgio? Nunca ouvi falar de Candelabro. Mas parece um bom jogador. Você ficou tranquilo quando o Brasil tomou o gol, Rafinha? Ou você ficou apreensivo? Eu fiquei um pouco apreensivo. Porque... Você interpretou corretamente que era um gol da Croácia, mesmo sendo marcado por um jogador do Brasil? Eu fiquei levemente confuso, porque eu também tenho o problema da sonolência durante as partidas de futebol. E quando eu vi o lance, eu fiquei um tanto quanto confuso. Eu não sabia se havia uma semelhança do goleiro da Croácia com o goleiro brasileiro, ou se estava havendo um gol contra. Mas quando eu notei que era realmente um gol brasileiro, eu convibrei. Eu convibrei porque é um gol brasileiro. Abrimos a Copa com um gol. Então eu acho isso importante. Tem um jeito que vibrar. Apoiar o atleta Marcelo. Porque o Galvão Bueno destacou que ele merecia o jogador do outro. Quando faz um gol contra um jogador, o jogador merece apoio. Então apoio isso. É você comemorar o gol junto com ele. Eu comemorei. E eu achei que o Brasil vibrou muito pouco com esse gol. Os jogadores. Eu tenho jogadores muito cabisbaixos quando o Marcelo fez o gol. Eu achei uma falta de companheirismo. Eu também acho. A quantidade de jogadores que hoje não fizeram gols. Exatamente. E como diria o Túlio, gol é gol. Eu gostaria de manifestar minha tranquilidade em relação ao goleiro Júlio César, porque antes da partida, como eu sempre faço, eu me dediquei a acompanhar todo tipo de reportagem de todas as emissoras, inclusive com torcedores que são considerados lição de vida por portarem alguma doença. Casais de croata com brasileiro, de brasileira com croata, que é sempre uma pauta recorrente nesse tipo de partida. Torcedores cantando o hino nacional, Daniel? Torcedores cantando o hino nacional errado, que é sempre uma tentativa de humor por parte dos programas esportivos. E a minha sugestão, desculpe te interromper, seria eles ficarem em prisão das matérias antigas. Era muito mais fácil. do que ficar gravando novas matérias em relação a isso. Porque os gêneros são os mesmos. É porque o hino não muda há muito tempo. Igual a geada no sul do Brasil. Todo começo de ano tem geou no Rio Grande do Sul. Temperatura negativa em São José dos Ausentes. Exatamente. Você que é do Rio Grande do Sul deve acompanhar com muita atenção. Neve em gramado. Pessoas do Brasil inteiro foram ao gramado para receber a neve. Tem um sonho muito grande em gramado, meu querido Rafinha. Você tem? Tenho esse sonho. Vamos realizar isso. Quando você chegar no gramado, você vai fazer o quê? Você vai voltar. Vou ficar feliz. E vai voltar. É que eu acompanhei uma reportagem com parentes do Júlio César onde eles rezavam muito, Rafinha, pelo Júlio César. Por quê? E isso é um mau sinal. Isso é um péssimo sinal. Se as pessoas estão apelando para o plano espiritual... E os gêneros que conhecem ele bem. Exatamente. É porque a coisa não está boa. A coisa é preocupante. Me preocupou também. Não sei se vocês repararam isso. Todas as matérias do jornal, o papo era. Falei hoje com o Júlio César, ele está muito bem. Hoje o Júlio César acordou muito bem. Júlio César acordou muito bem. Que nível de preocupação é esse? Júlio César acordou muito bem. O que eles estão tentando esconder? Eu tenho preocupações com o Júlio César. Já citei isso daqui em outros programas. É. Que tanta preocupação se ele está bem ou mal, né? Exatamente. Ele tem que estar bem. Ele tem que estar bem. Ele sim que ele está bem. Ninguém está falando. Júlio César devem bater na porta da nossa porta para dizer eu estou bem. Mas não está. Me tranquilizando. Mas não está bem. Porque eu vi uma entrevista dele falando do Toronto e ele ficou profundamente constrangido se justificando o tempo todo por estar jogando no Toronto. Eu achei o jogo muito difícil. O Serginho estava esperando um jogo mais fácil ou não? Não, o que eu achei mais difícil, Daniel, foi a porra do delay. Que o negócio do vizinho, toda hora o vizinho gritava gol antes da gente. Mas isso dá uma tranquilidade. Você já sabe que vai ser gol. Mas em compensação, quando você ouve uh, você ainda tem uma pequena esperança de que haja gol. É, eu não tinha pensado em relação a isso. Talvez isso também seja bom por isso que te poupa comemorações desnecessárias. Comemorações, é, um desperdício de emoções que não acontece. Sim, tem toda razão. Eu acho que é uma estratégia. Eu acho que a seleção brasileira iludiu um pouco o torcedor porque venceu tão bem a Copa das Confederações, mas a Copa das Confederações é uma espécie de taça guanabara do mundo. Ela traz uma ilusão, o Brasil sempre vence de forma tranquila, mas depois chega na Copa do Mundo e é uma história diferente. Belíssimo comentário, Daniel. Fiquei feliz se você tem feito esse comentário e fico feliz de ter participado de mais uma vez participar dessa mesa com ideias tão brilhantes quanto a sua, Daniel. Você achou pênalti, Serginho? Não assistiu essa coisa. O que você achou? Não só eu achei pênalti, Daniel, como o juiz achou pênalti. Uma coreografia estranha dentro da área é pênalti. Isso daí tem que ser marcado, Daniel. Eu achei que fosse parte da cerimônia de abertura a performance do Fred. Com certeza. O passo de dança que ele deu para cair no chão. Mas um passo de dança dentro da área é pênalti. Não sei se o nosso querido Rafinha, ele concorda. Um passo de dança na área é pênalti. Exatamente. Principalmente com aquele movimento dele de boto para trás. Boto para trás. É. E o juiz apitou o pênalti e saiu correndo porque já sabia que ia entrar na porrada. O japonês está sempre correndo, Daniel. Sempre correndo, japonês? Sempre correndo. E ele também já levantou, não sei se você reparou ali, eu queria ver, que ele já levantou o cartão para quem vier é cartão. Me chamou a atenção de forma negativa na partida, Rafinha e Serginho. Os quatro gols da partida foram uns xuxos extremamente xuxos fazendo a bola entrar na rede de forma melancólica, sem estufar a rede. A rede não foi estufada. A rede não foi estufada, não foi nem usada, não foi testada a rede. Tivemos um 3x1 sem estufar a rede. Exatamente. Todas as bolas entrando de forma... de forma... A bola entrando de forma marquise, lentamente, no gol, de forma periclitante, e isso não empolga o torcedor. Então, eu achei... Sabe o que empolga o torcedor? O quê? Um candelabro. Um candelabro poderia incendiar a torcida muito mais. Por que não? E o goleiro, você que é alto, Rafinha, talvez você possa opinar sobre isso, o goleiro da Croácia é muito grande. Muito grande. Uma estatura exagerada, um exagero por parte do time da Croácia, e um goleiro, inclusive, que as bolas altas ele tinha que se abaixar para defender, e isso possibilitou três gols no Brasil. Por que eu... Desculpa. Você sendo alto, eu achei que você poderia ter algum insight nesse tipo de situação. Eu não tenho, Daniel. Nesse caso, eu não tenho. Eu sou apenas uma pessoa alta aí, como uma pessoa... Eu não sou goleiro. No caso, se eu fosse goleiro, eu teria mais condições de opinar. Mas eu sempre sou a favor das pessoas altas, porque eu me identifico, né? Me identifico, vivemos os mesmos problemas, e com certeza esse goleiro deve sofrer os problemas que eu sofro. O preconceito que você sofre... O preconceito, porque existe um acento preferencial para obeso, mas não existe uma pessoa de 2 metros de altura. Nos transportes públicos, no avião... E o obeso poderia fazer um regime e perder peso? Você não pode fazer um regime e perder estatura? Não posso. Ou uma amputação. Não faria isso. Ou uma amputação das pernas? Não faria isso. A Croá sentou com muita vontade em campo, com seu goleiro alto, mesmo vítima de preconceito na nossa sociedade, que não tolera pessoas acima da estatura média, mas está de parabéns pela derrota à Croácia, fez o seu papel, inclusive entrou com tanta vontade em campo que no primeiro tempo fiquei chocado com uma jogada, não sei se você acompanhou, Rapinha, já que você não viu o jogo, não deu nem o trabalho de assistir o jogo para vir participar do programa, mas teve um lance que eu vou descrever para você, que o atleta da Croácia deu uma cabeçada no cotovelo do Paulinho, colocando em risco a saúde do atleta brasileiro, que poderia ter sido sofrido de uma condução séria no cotovelo. Com certeza, Daniel, e digo mais, isso demonstra... Só um segundo, Serginho, eu estava me dirigindo, toda vez que eu me dirigi a esse lado da mesa e pronunciar o nome do convidado, que no caso é Rafinha, ou Rafael, ou apenas Bastos, ou Rafinha Bastos, significa que ele tem a preferência para responder. Você pode logo na sequência dizer a sua opinião, mas eu acho que é de uma grosseria que está te envergonhando diante do nosso convidado, da nossa equipe, e você responde na frente dele. Desculpa. Pode prosseguir, Rafinha. Eu não tenho uma opinião favorável. Tudo bem, Serginho, agora pode falar. Queria dizer o seguinte, que eu acho que isso aí foi uma tática da Croácia. O quê? Eu já esqueci qual era a pergunta, na verdade. A cabeçada no cotovelo. A cabeçada no cotovelo, sim. Eu sou bem. Obrigado, Rafinha. E é isso. Muito bem, vamos agora para um quadro novo que a gente está estreando no programa. Temos uma grande honra de contar com o Rafinha nesse quadro, apesar de ele não ter visto o jogo e não estar contribuindo muito com a nossa transmissão hoje. Mas nós podemos ajudar, Daniel. Nós podemos ajudar e vamos ajudá-lo. Porque esse programa é assim. Não precisa pedir desculpa, Rafinha. Você não deve nada a nós, não deve nada a ninguém. Não peça desculpa, não. Não deve nada nem as pessoas que você tem ofendido durante toda a sua carreira, que é um assunto que a gente vai evitar. Para algumas, eu devo um pouco. Deve um pouco? Eu devo financeiramente alguma. Ah! Eu devo algum dinheiro. Eu devo. Tudo bem, esse é um assunto que tem que ser tratado com seriedade. Serginho conhece muito bem o seu drama. Obrigado, Serginho. Também estou devendo muito. Fica tranquilo. Primeiro, vamos começar a um comentário aqui que eu vou analisar do Galvão Bueno, que é um problema recorrente, que muito me aborrece, que é toda vez que a seleção brasileira joga contra alguma equipe do leste europeu, pelo fato do leste europeu ter um problema recorrente de fronteira, a gente tem que ter uma aula de história por parte do Galvão Bueno para saber contra quem estamos jogando, onde é localizado esse país, como era chamado esse país ano passado e por que que eles se separaram de qualquer coisa que seja. Isso incomoda você também? Incomoda profundamente, afinal de contas, quem busca uma transmissão esportiva não busca a lição. Exato! Se eu quisesse a lição do vida, eu buscaria numa tecnologia criada no ano 2000 antes de Cristo chamada livro, né? Ou History Channel, não a Globo Esport TV. Serginho, você também vem sem questionar desse problema. Sem questionar, Daniel, porque isso traz algumas memórias da minha alfabetização e da minha escolarização recente, da qual passei com muita dificuldade. Inclusive nessa matéria de história, fiquei bastante confuso e vendo isso num jogo de futebol quando é realmente quando você quer esquecer, isso vem à tona, isso traz muitas memórias pra mim, enfim, não gostaria de que isso acontecesse e pediria pra que o Galvão Belo não fizesse mais isso. E eu queria aproveitar, Daniel, perdão, também fazer um apelo aqui para o pessoal do Instituto Universal Brasileiro que mande meu diploma, por favor. Mas agora eu gostaria de trazer um pouco o nosso convidado pra esse assunto, porque você não acompanhando o jogo de hoje, não acompanhando o nosso programa, talvez seja um pouco alienado do mundo esportivo, eu aproveito pra dizer que você pode ficar tranquilo nesse programa, porque o nosso comentarista Serginho, ele foi alfabetizando, porque senão ele não poderia participar do programa e ele tá apenas aguardando que o seu diploma seja entregue, porque após quatro meses de intensa troca de correspondências, muitas trocas, com o Instituto Universal Brasileiro, no seu curso de jornalismo por correspondência, ele foi extremamente bem sucedido, obteve boas notas, ainda que ainda sem a assinatura oficial do reitor, com a assinatura oficial do reitor, ainda sem a assinatura, Serginho, não chegou pra cá, eu tenho a Xerox, você tem as suas notas, o seu boletim, que é um documento provisório que você usa pra fazer esse programa, mas a assinatura oficial do reitor você ainda não tem, porque eu venho acompanhando a sua situação de perto, porque isso também é meu trabalho, qual o nome do reitor, Serginho? Isso não importa, o que importa é que o reitor... Não, fica claro, fica claro que ele não tem nenhuma relação com o Instituto Brasileiro, Universal Brasileiro, Quem, Serginho? Claro. Não, Serginho... Ele teria dito o nome do reitor na hora, Serginho. Mas o Serginho não, obrigado. Eu pergunto novamente, qual o nome do reitor, Serginho? Serginho não, obrigado, não. Eu vou sair em defesa de Serginho, porque se é um programa sério, eu jamais empregaria alguém que não tem escolaridade suficiente pra fazer o programa. Você está cobertando uma situação, ou talvez você está sendo enganado. Eu peço que você reveja os conceitos e reveja os pré-requisitos pra contratação dos seus funcionários. Não que eu tenho nada contra o Serginho, mas talvez esse não seja o lugar ideal pra ele. Esse é um lugar de profissional. Um comentarista esportivo precisa de ao menos um nível pequeno, mínimo, mínimo de formação, de alfabetização, porque o que nós vemos durante o histórico desse programa é você rabiscando, escrevendo, vejo letras, vejo nome, vejo marquise, vejo candelabro, não vem nada escrito pro Serginho. Existe um setor de RH, existem pré-requisitos. Uma pessoa que é contratada precisa dizer sim, eu sou alfabetizado. Em algum momento essa pessoa precisa ser atestada. Pra você escrever você precisa de uma formação. Não que eu ache que precisa... Vamos acabar com isso de uma vez por todas, Serginho. Você vai assinar o seu nome agora na frente desse convidado e na frente do Brasil inteiro. Vai, Serginho. O seu nome. É só o seu nome, Serginho. Lembra do que a gente estudou, Serginho. Isso não é um H. Isso não é um H. Isso não é um H. Acho que temos mais para a discussão. Isso não é um H. Isso não é um H. Isso é um H. Isso não é um H. Isso é um sobradinho. Não é um prédio de dois andares. Não é você que vai julgar isso. O Brasil vai julgar. O Brasil vai julgar. Tá aqui. O Brasil vai julgar e o Brasil vai estar a favor de Serginho. Não tenho a menor dúvida. Serginho. Tá escrito Serginho de forma clara. Parabéns, Serginho. Eu sabia que você conseguiria e muito me admira você. um comediante que não tem nenhum tipo de qualificação ou certificação criticar um jornalista esportivo diplomado. Você humilhou o comentarista do programa. Você acabou de chegar e utilizou da sua estatura para humilhar o comentarista do programa. Mas isso vai ser resolvido querido Rafinha. Eu queria fazer um comentário aqui em relação ao Márcio Guedes. O Márcio Guedes lê o seguinte. Me perdi aqui. Comentário em relação ao Márcio Guedes. Olha o domínio da leitura que esse profissional tem. Você viu que ele sabia que não era naquela página que estava escrito o que ele queria ler. Ou seja, eu fiz um desenho do Márcio Guedes. O que o Márcio Guedes falou? Vamos voltar a discutir do futebol? Não estou entendendo porque ele te deixou discutir do futebol. A falta de conhecimento futebolístico do Rafinha faz com que ele desvie as coisas. Com certeza. E eu estou feliz do Rafinha estar aqui porque ele tem demonstrado que apesar de ser um comediante ele fala de uma maneira muito séria. E isso é importante porque é importante aqui, Rafinha, a seriedade do profissional. Claro. Serginho, eu gostaria que você fosse direto ao ponto, Serginho. O meu ponto é o seguinte. Só um segundo, pode falar. Eu gostaria apenas de me desculpar e realmente eu não deveria ter levantado nenhum questionamento a respeito do analfabetismo funcional. Ser um analfabetismo funcional. Todo questionamento questionamento, Rafinha, é importante, é válido para o programa porque esse é um programa que investiga os assuntos abordados a fundo. Mas o questionamento tem que ser feito dentro de um respeito ao profissional. Concordo plenamente e desrespeitei. desrespeitou, abusou da sua sustentatura. A sua sorte é que o Serginho tem humildade e o Serginho tem a personalidade doce e quase infantil. E ele vai te desculpar como a gente acabou de acompanhar. Desculpa, Serginho, não... Está desculpado, José, Rafinha. Vamos ao comentário do Márcio Guedes. Queria assaltar o seguinte, mensagem do Márcio Guedes, que se não houver surpresas, provavelmente o campeão sairá entre Brasil, Alemanha, Holanda e Espanha. E Argentina. Se ele não tivesse dito nada, seria tão importante ou a contribuição seria a mesma? Não tenha dúvida. Não é a mesma coisa não. Porque... Se ele não dissesse nada, ele não teria dito. E é diferente dele ter dito isso. O meu destaque das pessoas que comentaram a partir de hoje foi o Alexandre Pires que mandou um belo tweet. Você que é uma pessoa forte no Twitter. Você segue o Alexandre Pires ou não? Eu não sigo o Alexandre Pires. Não tem nenhuma ligação. Logo antes do dado do jogo, ele tweetou pedindo à seleção brasileira que partisse para cima do rival. Me emocionou. Me emocionou. Tweet importante, Daniela. Inclusive, fico feliz do tweet ter chegado a tempo à seleção brasileira. Porque no primeiro tempo já tomou o primeiro gol da Croácia. Pelo visto... Inclusive, com o Marcelo atacando para o lado errado. Exatamente. Pelo visto, esse tweet só chegou ao conhecimento da Comissão Técnica Brasileira lá pela metade do primeiro tempo. Na metade do primeiro tempo. Porque o Brasil começou o jogo atacando para o lado errado muito provavelmente pelo desconhecimento dessa instrução do Alexandre Pires. Fico feliz que foi um tweet. Porque se fosse uma carta é capaz de ganhar com a próxima. Com certeza. Inclusive, eu deixo aqui um apelo para o Alexandre Pires tweetar de novo. Continue tweetando, Alexandre. Eu gostaria de lembrar que às vésperas da Copa do Mundo Estrela do Norte se sagrou campeão capixaba. Parabéns. Sabia, Rafinha? Não. Um quadro agora muito importante no nosso programa que é o quadro Forte Abraço, Rafinha. E eu gostaria que você nos ajudasse a enviar Forte Abraço para uma lista de pessoas. Mas antes disso acontecer, quando é o momento do programa em que nós lemos uma lista de nomes de pessoas que são emocionalmente carentes e dependem para ser felizes que a gente leia o nome delas no programa, eu vou ler a cartinha do nosso querido Johnny Brando. Caro Furlan, vejo que o senhor por meio desse programa está lendo mensagens de todos os seus admiradores. É por isso que eu venho te pedir para te mandar um forte abraço... Não, é por isso que eu venho te pedir para mandar um forte abraço ao meu galo que veio a falecer na manhã de domingo, 18 do 5, vítima de uma enorme paulada na cabeça de minha irmã que estava bêbada depois de uma noitada com bastante sexo e drogas. Seu nome era Cleitinho. Então eu te peço encarecidamente para dizer um forte abraço, Cleitinho. Desde já, o meu obrigado. Essa mensagem nos emocionou muito, Rafinha. Realmente a gente espera que Cleitinho descanse em paz e tenha, onde quer que ele seja, uma vida melhor do que ele teve aqui na Terra. Forte abraço, meu querido Cleitinho. Onde quer que você esteja? Forte abraço para o Cleitinho. Forte abraço. Cleitinho. Forte abraço, Cleitinho. Muito bem. Agora vamos mandar agora um forte abraço para nossos outros telespectadores. Pode começar. Desculpe, interromper, mas o que aconteceu, a pessoa ficou absolutamente indignada, chegou em casa após uma bebedeira e surrou um galo. Um galo, uma amada. Nota que há dois absurdos nesse momento. Não notei. O primeiro problema é o absurdo de um galo que foi surrado, uma violência terrível com outros animais, e outro absolutamente desnecessário, um abraço a um ser falecido. Eu não tinha pensado nisso. Eu desculpe pensar de forma concreta, explicar para os telespectadores, mas eu acho tanto quanto desnecessário esse momento. Até porque quando a gente vai no enterro das pessoas, a gente abraça o falecido. eu lembro que uma vez eu fui no enterro de um grande amigo meu, felizmente foi assassinado, e eu fui tocar na fronte dele e acabei amassando uma parte da sobrancelha. E ele ficou com a sobrancelha assim, com a cara de mal. Ele acabou ficando com a cara de mal, achei que isso seria ruim para o enterro e para as fotos e para todo mundo, e aí eu tentei que consertar, botei do cara e ele ficou um pouco deprimido. Nós dissemos agora que a Rafinha acabou de se recuperar depois de uma crise de choro que teve aqui no estúdio. Mas agora já passa bem mostrando que é uma pessoa sensível. Um forte abraço para Rosana, namorada do Matheus Pinheiro, Henrique Pedro, Rafael Castro, Juliana Brasil, Felipe Luna Beltrão, Pedro, Nelson Robs, Italo Matheus, Maurício Rosário, Mariette Istamburgo, Big Bacon, Léo Peralta, Sérgio Estupro, Luna Klein, Indigar Fonseca, Bruno Sampolari, Jamona Poliras, Juliana Matsuda, Léo Galera da Comunidade do Dentro de Recife, Felipe Monato, Léo Caldas, Alessandro Araújo, Luiz Armando Gói, Léo e Leonardo, Luiz Estuna, aberto estupro. Forte abraço para todos vocês. Você lê o nome só, né, Serginho? Não contribuiu muito para o outro quadro. Nelson Lenares, Linhares. O H, é, o H quando vem depois do N, ele faz... Linhares, Nelson Linhares. Forte abraço. Serginho, Linhares, é a mesma lógica. Não sei, vocês vão ficar, é Sergiu, Sergiu, é, Serginho, você vai no Serginho, Serginho, Rafinha. Entendeu? Ah, isso se chama, é um sistema, a língua, a língua portuguesa, como qualquer língua, ela se apóia em cima de um, de uma lógica de um sistema. Então você não tem que aprender cada palavra individualmente, como se fosse um novo aprendizado. Mas por que que tem o H? Você tem uma lógica que se aplica a todas as palavras. O H não é aquela letra que você não fala, mas quando o H está depois do N, você, o N, ele adquire esse som de... depois do N. Inscreva-se no canal, pra você poder ficar inscrito no canal. Boa noite, se estiver de noite, boa tarde, se estiver de tarde, e assim por diante. Até a próxima. Obrigado, Rafinha, pela presença. Se eu tiver um dia seguinte de manhã, que se foda, então. Bom dia, se você tiver assistido de manhã. Obrigado pelo convite, foi um prazer, e peço novamente... Muito obrigado. Tá desculpado, Rafinha. Com certeza, e esse problema do diploma vai ser resolvido. Perfeito. Temos certeza que sim. Abraço o pessoal do Instituto Universal Brasileiro, que melhora um pouco o seu contato com os seus clientes. Não tenho certeza que eles estão enviando já esse diploma. Deve estar a caminho já, Serginho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Brasil.